A estrutura da sua laje, da sua viga, ela tá cedendo. E você não sabe o que fazer, porque ela é de astroframe e ninguém entende nada de astroframe no mercado. Ninguém sabe como acertar quando dá problema numa obra. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você resolve todos os seus problemas de forma muito simples, sem dor de cabeça e sem muito mistério. Se você não me conhece, a Celena Rodrigues conhecida também como dama do gesso. Há quase 15 anos no mercado da construção, a seco. Eu vou te mostrar agora como é que eu vou fazer pra resolver grande parte dos meus problemas quando a gente falava que a estrutura estava cedendo, estava caindo, o astroframe cai ou não cai. Então vem comigo que eu vou te falar. O que acontece? Primeiro ponto, para vocês entenderem, astroframe é uma estrutura de aço. Tá certo, a gente trabalha com perfis de aço e eles são aparafusados. A grande maioria das estruturas de aço que a gente conhece no mercado, elas são soltadas. Mas no astroframe não. Como a gente trabalha com sistema de chapa fina, o aço é bem fininho mesmo, a gente trabalha com ele todo aparafusado. Por quê? O nosso aço, por ser fino, ele não aceita solta. Então caso você queira botar algum reforço, queira fazer alguma coisa a mais, não solta. É parafuso sempre. Então o primeiro ponto, você tem que trabalhar com os parafusos. Segundo ponto, você tem que trabalhar com os parafusos corretos. Parafusos estruturais. Não adianta você trabalhar com qualquer tipo de parafuso. Parafuso de drywall não serve. Parafuso de cementícia não serve. Capetinha não serve, porque aquele parafuso de drywall que o pessoal usa para prender estrutura de drywall não serve. Você tem que usar o parafuso de steel frame. E o de steel frame normalmente, anota essa dica, a gente usa 4,8 por 19, sendo que 4,8 é a bitola, é o diâmetro do parafuso, e 19 é o comprimento dele. Tá certo. Então, como é que eu vou reforçar a estrutura? Minha viga está cedendo. E isso eu acho muito bacana do steel frame. A gente trabalha com perfil simples. Mas quando a gente está na horizontal, a gente tem a solução de trabalhar com treliça. E a minha treliça pode estar cedendo, pode estar se movimentando. O que eu faço? E isso é muito legal do steel frame. Eu aparafuso um perfil na lateral. Pois é, não adianta você botar apenas o perfil. Tá certo, você tem que botar o perfil e os parafusos. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente aparafusou um montante na lateral, na parte de baixo, que é onde a viga vai estar na flexão. E a gente aparafusou na parte de cima também, que a viga está sendo comprimida. Em alguns casos, a gente só precisa aparafusar em cima, porque o aço não é resistente à compressão. A flexão é bastante. Então, fica a dica. Algumas vezes você vai ver alguns reforços só em cima. Nesse caso, a gente fez em cima e embaixo, porque aqui. Aqui não está cedendo, tá? Então, eu só dou um exemplo para você. Aqui a gente tem uma zaguez concreto. Mas caso você queira reforçar mais, você trabalha em cima e embaixo. Ah, Helena! Mas a treliça tem dois lados. Eu tenho um lado e a treliça tem o outro. Se eu aparafuso, reforço de um lado. Precisa aparafusar do outro lado? Não necessariamente. Você pode aparafusar o reforço de um lado apenas. Quero reforçar mais. Parafuso de um lado e do outro lado. Quero reforçar mais acima. De um lado, do outro lado e em cima e embaixo. E não se esqueça. Não adianta botar só o perfil. Aparafusar ele muito bem também. E lembrando que o parafuso tem que estar pegando no banso interior. Que é essa parte de baixo, horizontal. E nas diagonais também. Tem que estar pegando nos dois elementos. Tanto nos banso superior, banso inferior ou banso superior. E nas diagonais. Você tem que ter sempre essa quantidade certinha dos parafusos. Quantos parafusos, Helena? Vai depender do cortante. Aí você chama um calculista. Pode ser um engenheiro. Um arquiteto. Às vezes até um técnico de edificação inteligente. Ele vai conseguir calcular o cortante bem para você. E dizer quantos parafusos. Em quais locais você precisa estar colocando. Mas a grande vantagem do Steel Frame é essa. Você fazer um reforço estrutural. É algo muito simples. Então caso você tenha uma estrutura. Que ela esteja vibrando. Caso você tenha uma estrutura. Que ela esteja balançando. Caso você tenha uma estrutura. Que ela esteja cedendo. Para você fazer o reforço. Você vai escorar. Botar ela no lugar. E aparafugar esses reforços laterais. Curtiu? Gostou? Tudo isso inclusive eu vou estar mostrando para você. Na minha imersão de Steel Frame. Que acontece na fábrica da Jeep Steel. No Rio de Janeiro. É uma fábrica de Steel Frame. Lá na nossa imersão de Steel Frame. Eu tenho três dias. Três dias de treinamento. Onde eu vou estar falando tudo sobre Steel Frame para você. Vai falar sobre montagem. Gestão de equipe. Orçamento. Projeto. Olha. É muito assunto que a gente fala em três dias. E literalmente. Você tem três dias comigo. Para tirar todas as dúvidas que você quiser. A gente monta uma casa de Steel Frame em dois dias. E a gente tira o último. E o terceiro dia. Para falar única e exclusivamente sobre fechamentos. Fechamento de laje. Fechamento de fachada. Fechamento de telhado. A gente conversa tudo sobre as soluções que você precisa. Para estar tornando a sua obra possível. E dar essas dicas para vocês de reforço e atrasco. Viu? Então fica ligado. Se você curtiu esse vídeo. Não deixe inclusive de acompanhar esse especial. Que está acontecendo aqui no YouTube. No nosso bloco. Construindo Steel Frame. E essa aqui. É a nossa playlist. Do nosso especial. Da varanda da tia Dulce. É a varanda da minha tia. Que a gente está fazendo essa custadinha de Steel Frame. Se você quiser ver mais vídeos do especial. Não deixe de apertar aqui embaixo no botão. Inscrever-se e nem botar aquele sininho de alerta. Para você receber todos os meus avisos. E também deixe aquela curtida no vídeo. Para mim ver se você está gostando. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.